O que é Beuzebú, traduzido? Senhor das moscas, o senhor das moscas, o demônio das moscas. Aí já me lembrei de um monte de bicho aí, né? Que loucura. Agora pensa, a pergunta é, se ele é um demônio das moscas, a mosca vai procurar sempre aonde tem lixo. Se eu me sinto possuído por uma força, um inimigo na minha vida, esse inimigo não chegou lá e falou assim para mim, vou entrar em você, cara. Eu vou entrar em você, moça. Não, ele vai procurar alguma coisa que está ligada à cadeia dele. Vamos dizer assim, numa cadeia alimentar. Ele vai olhar e vai descobrir que nessa pessoa existem elementos que são do caráter dele. Pecados, não confessados, coisas que estão atreladas ao caráter do inimigo. Então, por conta disso, ele se sente na liberdade de dizer, não, tem coisa minha aí, eu posso chegar. Eu sou o senhor desse ambiente, ele vai se apossar disso. Aí eu chego lá e oro por essa pessoa, digo, sai, fica liberto, em nome de Jesus. Ela automaticamente vai sair. Mas a pergunta é, e o que levou ele para lá? Se essa pessoa não tirar o lixo, a mosca vai voltar. E a Bíblia diz que quando o homem não entende isso, o espírito que saiu, ele vai voltar depois e vai trazer mais sete com ele. Acompanhado. Então, imagina, se essa casa ficou limpa, mas não ficou guarnecida, que seja, e esse alguém voltou, a fúria dele é muito maior. Então, imaginem, uma pessoa simplesmente lá na igreja, mas ela não deixou as práticas do mal, ela toda vez tinha que sofrer um exorcismo, mas ela não buscou tirar o lixo, não lavou a casa dela, não limpou. Meu irmão, vai voltar tudo de novo e muito mais forte. Na verdade, não saiu, né? Não saiu. Ele deu uma volta. Ele deu uma volta. Tipo assim, cara, saí porque agora não tem como eu ficar por lá, tem alguém guardiando, mas assim que esse alguém sair de perto, vou lá de novo, vou lá mexer nesse lixo, acabou. Entende? Então, eu penso assim, essa é a minha mentalidade, né? Penso nessa, tem essa crença. Essa palavra exorcismo, a gente... Um filme ficou muito marcado, né? O exorcista é uma palavra que veio e que quando a gente ouve essa palavra exorcismo, a gente já assimila, né? Aquela guerra entre o possuído e o não. E o pastor tem uma história falando sobre especificamente o exorcismo. Uma vez eu fiz uma pergunta para o pastor. Pastor, qual que foi a coisa trash mesmo? Que você... Uma experiência trash com o exorcismo mesmo. Como é que foi? Como é que é? E eu deixei anotado aqui essa história sobre uma menina que fazia coisas estranhas... Exatamente. E não explicáveis. Você pode contar para a gente essa história? Então, essa situação aconteceu numa... E aí... Obrigado.